Estamos aqui com Luísa Leal, Gabriel Salles, tudo bem? Como é que foi pra vocês essa participação aqui na Escola de Aturas Alphimai, nossa primeira montagem da turma de Márcio dos Líderes, A Vida Como Ela É? Como é que foi o processo de escolha desses textos que divertiram toda a plateia nessa tarde aqui hoje? Foi uma experiência muito, muito enriquecedora, assim, porque a gente teve que ler vários contos da Vida Como Ela É, pra sentar e montar de uma forma que pudesse, que coubesse dentro de uma festa e que todos os alunos... A gente teve que encaixar as histórias, fazer o início do fim, e foi bem legal porque houve nosso envolvimento em todo o processo, desde o texto até o figurino, até toda a montagem, o Delson é um diretor incrível, isso todo mundo sabe, mas a gente é muito grato a ele por tudo que ele fez, assim, as sacadas dele são maravilhosas, então acho que tudo depende muito da nossa disponibilidade e também da disponibilidade do diretor, que é... É um grande trabalho em grupo, né? A gente não seria nada sem a direção do Delson... E é legal que ele dá uma autonomia pra você, uma decisão, né? É, exatamente, a gente participou muito do processo de criação, assim, da narrativa até o figurino, até montagem de produção, entendeu? Então foi assim, foi uma experiência... É, foi um projetão e é muito legal porque os personagens de Delson são muito complexos e tem traição e tem morte e a gente tentou fazer tudo de uma forma mais leve e englobando tudo isso e mergulhando nesse mundo de Nelson, que é incrível. E embora a gente não perceba, esse tempo de comédia é difícil, vocês acertaram aquele ponto, como é que a plateia ia como uma orquestra, caminhando junto com você? Como é que foi pra você? Você já tinha feito comédia? Algumas vezes, né? Algumas vezes, mas, assim, é uma... É o que a gente fala, é o seu contapé inicial como diretor que vai te auxiliando pra onde você pode ir pra onde, né, com a experiência dele e graças a Deus deu certo e a gente divertiu, graças a Deus. E a composição do teu personagem, a fala dela foi tudo imensão, assim, como é que foi você? Então, na verdade, a Galateia é do namorado da Caônia, que é um texto da vida como ela é, e ela é só Caônia, mas aí a gente adaptou pra ela ser muda também, eu não tive nenhuma fala. É, e foi tudo uma coisa que nasceu dentro de um improviso, dentro de sala de aula, a partir de exercícios. Tudo que o Delson propõe dentro de sala de aula e que, assim, vai transformando a linguagem. Exato. Olha, vou acompanhar mais projetos de vocês, ano que vem tem mais. A gente vai ter um espetáculo de corpo. Ah, sim, com a direção da Dani Vista, né, maravilhosa também. Love is love. Love is love. Isso aí. Já deixa o convite aí pra todo mundo. Pode deixar, vamos te convidar lá no divã. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.